achou o Tchela e falou, pega aí tipo assim, se tu não pegar, tu não entra quebra o protocolo aí e pergunta pro Fer, que tem muita rapaziada aí perguntando aqui, como é que ele conseguiu entrar armado no evento estão perguntando como é que você conseguiu entrar armado no evento é aí, essa pistola aí quer ver? não quero não porra, Alivia porra, Alivia porra, Alivia caramba, Alivia é brincadeira, hein, Alivia